...corretamente, de EUS, uma das principais líderes globais em nutrição animal, está com uma plataforma a EUS Kids, destinadas à educação de crianças, Kid, criança, inglês, e que oferece conteúdos especiais, transmitindo o cotidiano do setor de produção de forma leve e divertida. E o agro, que sofre com a desinformação ou a informação ideologizada, recebe com aplausos essa iniciativa. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a Soraya Vedana, que é gerente de marketing da D.EUS Brasil. Está correta a forma como eu estou pronunciando, Soraya? Boa tarde, Valterno. Quase. The Reus. The Reus. Ótimo. Bom saber. The Reus está lançando essa plataforma. Vamos ensinar as crianças, desde cedo, que não faz mal comer carne, por exemplo? Exatamente. Hoje a gente vê que o agro, a gente é alvo de diversos mitos, diversas ideologias errôneas muitas vezes, né? Muitas vezes o nosso mercado é vilanizado, né? Então, a nossa proposta com o The Reus Kids é ensinar as crianças, mostrar o quanto é linda a produção animal, o quanto a produção de leite, o quanto os produtores são merecedores de todo mérito, porque é, de fato, um setor que movimenta o nosso país. Hoje a gente tem uma missão que é alimentar o mundo, né? Então, por muitas vezes, nós somos alvo de mitos aí, pessoas que estão falando mal do agro, mas, no fundo, sem o agro, a gente não consegue alimentar as nossas pessoas. Então, a gente tem essa missão muito especial de alimentar o mundo. E a proposta com o The Reus Kids é justamente mostrar para as crianças o quanto o agro é importante, o quanto a alimentação é importante, o quanto a proteína animal é importante, né? Para as nossas crianças, desde o leite, a carne, os ovos, né? Então, essa que é a intenção aí com a The Reus, desmitificar essas ideias errôneas acerca do agro. Verdade, Soraya. E nós sofremos muito com a desinformação, ou então com a ideologização, que é pior ainda, porque ela leva as pessoas... Ó, recentemente, o setor aqui ficou muito envolvido com as questões do Enem, questões que foram feitas para desinformar a população. Tem um plano nacional de educação que o agro também está de olho, porque, da forma como está sendo feito, não é exatamente aquilo que a gente entende por educação. Portanto, a gente tem que começar com as crianças. Então, por isso que eu falei que a iniciativa de vocês é aplaudida pelo agro, porque informar é também tarefa. A gente produz alimentos, produz energia, mas precisamos comunicar melhor o que fazemos. E tudo isso começa na infância. Eu queria que você falasse sobre essa plataforma para saber como quem está nos assistindo, pais, mães, tios, tias, podem ajudar na educação de filhos, sobrinhos, até mesmo vovó, netos. Hoje, o The Heals Kids, todo mundo pode acessar através do endereço thehealskids.com.br. É uma plataforma onde a gente tem diversos vídeos, vídeos que estão disponíveis em português, inclusive, onde a gente tem a Ana e o Du, que são os personagens que contam a história, que mostram como é a produção, que vão até a fazenda mostrar como é a produção de leite, como é a produção de ovos. Então, hoje, é uma plataforma super interativa, e, de fato, como você falou, ela é, sim, claro, destinada às crianças, mas, inclusive, os adultos, inclusive, os idosos podem se informar através dela, porque eles trazem informação de maneira lúdica, didática. Então, tem muitas dúvidas que, inclusive, nós, adultos, temos acerca do agro e que o The Heals Kids acaba respondendo de uma maneira super didática. Então, como você trouxe, a desinformação é muito grande, e, mais do que isso, as informações erradas, elas chegam até as nossas crianças. Então, é uma das maneiras que a gente enxergou aqui de ir preparando essas crianças para que elas tenham informações para poder combater quando vem informação errada até elas. Então, a gente teve um estudo realizado internacional, realizado na Holanda, que é o nosso país-sede, que trouxe que uma em cada cinco crianças não sabe de onde o leite vem, não sabe como o leite é produzido, e que 10% das crianças acham que ela é do supermercado. Então, não tem noção de toda uma cadeia de produção do produtor ali de leite, das famílias envolvidas, muitas vezes, empresas familiares, muitas pessoas envolvidas, produtores super sérios, super preocupados com o bem-estar animal, sabem da importância desses animais serem bem cuidados, deles estarem realmente com saúde. Então, realmente, essa é a intenção do The Heals Kids, mostrar para as crianças desde pequenininhas para que elas possam defender o agro, possam defender quando chegar esse tipo de informação, para que elas saibam se posicionar e falando, não, espera lá, não é bem assim.